Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda lista de exercícios do Laço Para. Nesse vídeo nós vamos resolver esses exercícios e ele se encontra disponível no link aí da descrição do vídeo logo abaixo. Então quando vocês abrirem esse arquivo, vocês vão ver algumas dicas aqui, leiam essas dicas, é muito importante ler, porque aí vocês vão ter o vídeo que explica essas dicas que vocês vão poder ler. Aqui tem três perguntas que a gente sempre deve fazer quando estiver estudando o Laço Para. Aqui estão as respostas, então na questão A aqui, a pergunta que está em verde, está respondido em verde aqui. A que está em amarelo, está em amarelo aqui. Fica mais fácil de vocês estudarem. Logo em seguida tem como é que funciona o Laço Para, passo a passo. Então a primeira coisa é inicializada a variável contadora, logo em seguida é feita a comparação. Se essa comparação for verdadeira, é executado o que está dentro do Laço. Em seguida, depois que tudo que estiver dentro do Laço, dentro do Bloco do Laço Para for executado, aí sim vai ser incrementado a minha variável contadora. O que acontece depois? Volta para o começo, é feita a comparação, entra no Laço, faz o incremento, volta para cima, feita a comparação. Aqui no caso, como a comparação é falsa, então acabo o meu bloco aqui e aí é executado o resto do meu código, se houver alguma coisa. Então, nesse primeiro exercício, faça um algoritmo que conte de 1 a 16, mas da seguinte forma. 1, 2, 3, pin. 5, 6, 7, pin. 9, 10, 11, pin. 13, 14, 15, pin. O Laço em si é muito simples. O Laço deve contar de 1 até 16. A novidade aqui é o que a gente tem que fazer dentro do Bloco do Laço Para. Então, na primeira lista de exercícios, nós fizemos exercícios para fortalecer o nosso entendimento de como a estrutura para do Laço Para funciona. Agora, nessa lista de exercícios, o objetivo é a gente focar no que deve ser repetido. E o Laço em si deve ser uma coisa já simples para a gente. O Laço Para vai ter um contador, então inteiro, conte. Agora, esse laço, ele deve contar de 1 até 16. Isso a gente já sabe. Então, o valor inicial deve ser 1, enquanto o conte for menor que 17 ou menor ou igual a 16, tanto faz. E ele deve subir de 1 em 1, deve incrementar de 1 em 1. Então, conte recebe conte mais 1. Faça. Agora, faça o quê? Vamos pensar. Reparem que, de uma forma geral, quase sempre é o valor do contador que deve ser apresentado. Aqui é o valor do contador, aqui é o valor do contador, aqui é o valor do contador. Só em condições muito específicas, é que ao invés de aparecer o contador, deve aparecer a palavra PIN. Então, o segredo aqui é a gente descobrir qual é essa condição específica em que o PIN aparece. Se a gente analisar um pouquinho essa sequência, a gente vai ver que o PIN só aparece quando? Em que condição? Quando o meu contador for um múltiplo de 4. Olha lá. Ao invés de 4, 8, 12, 16. Então, quando o meu contador for um múltiplo de 4, apresente PIN. Se não for múltiplo de 4, apresente o valor do contador. Repararam? Quando a gente pensa na solução e tenta descrever ele de forma minuciosa, reparem que o próprio algoritmo já começa a sair da cabeça da gente. Se o contador for um múltiplo de 4, apresente PIN. Se não, apresente o valor do próprio contador. Agora que a gente já tem essa noção do que deve acontecer, é só executar. Olha lá. Se o contador for múltiplo de 4, como a gente faz isso? Como a gente representa essa condição em algoritmos? A gente já fez em exercícios anteriores. Como é que a gente descobre se um valor é múltiplo de alguma coisa? Cont mod de 4 é igual a zero. O que significa isso aqui? Se o resto da divisão desse valor por 4 for zero, significa que ele é um múltiplo de 4, certo? Por exemplo, se o cont vale 4, 4 dividido por 4 dá 1. Qual que é o resto? Zero, porque 1 vezes 4 dá 4. Resta zero. E se for 5? 5 dividido por 4 dá 1 e resta 1, porque você precisa de mais 1 para chegar no 5. Legal, né? Então, se o contador for múltiplo de 4, o que acontece? Escreva pin. Do contrário, senão, escreva o próprio valor do contador. E fim C. Muito bacana, né? E é isso, simples assim. Então, a primeira vez que for executado, o cont vale 1. 1 é menor que 17? É. Vai verificar essa condição. O resto da divisão de 1 por 4 é zero? Não é. Porque 1 não é divisível por 4. Então, ele vai executar o que está no senão. Vai apresentar 1. Acaba o fim C. Opa, está no fim para. O que acontece? O contador é incrementado em mais 1, porque ele só é incrementado aqui embaixo. Volta aqui para o laço para. Agora vale 2. 2 é menor que 17? É. Entra aqui. 2 dividido por 4, o resto é zero? Não é. Ele vai apresentar 2. Quando chegar no fim para, o cont vale 3. Vai subir aqui e assim por diante. Ok? Vamos para o segundo exercício, então. Faça um algoritmo que peça 4 notas. No fim, deve ser apresentada a média das notas. Deve ser usado o laço para para pedir essas notas. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte. Puxa vida, eu tenho que digitar 4 notas. Aonde eu vou armazenar esses valores? Se eu vou usar o laço para, Então, provavelmente, eu vou usar a mesma variável para ler. Só que se eu fizer a leitura de uma variável e depois fazer a leitura de novo nessa variável, o último valor sempre vai sobrescrever o valor anterior. Então, como é que eu faço para conseguir fazer a média de todas as notas? Então, como eu posso fazer? Eu posso fazer da seguinte forma. Eu sei que o meu programa precisa ter um laço. Eu vou representar o meu laço para dessa forma aqui. Então, tudo que está aqui dentro, tudo que estiver aqui dentro, é o que vai ser repetido. Eu sei que esse laço vai ser executado 4 vezes, para pedir 4 vezes a nota. Como é que eu faço agora? Eu crio duas variáveis. Uma variável vai receber a nota da vez. E a outra variável vai fazer a conta da somatória dos valores digitados até o momento. Então, eu crio uma outra variável, chamada som de somatória, que começa valendo 0. Aí eu faço o quê? Aqui nesse ponto eu peço, escreva, digite a sua nota. Aqui vai ter o leia, ele vai ler a nota. E em seguida eu falo, olha, agora a soma, a somatória, recebe a somatória mais a nota. E o que vai acontecer dessa forma? Quando o meu programa começa, a somatória vale 0. Vai entrar no laço. Opa, escreva, digite sua nota. Vamos supor que o usuário digitou 5. Nessa linha aqui, a somatória vai receber somatória, que começa valendo 0, né? Recebe 0 mais 5. Então, a somatória passa a valer 5. Na segunda vez que o meu laço for executado, ele vai pedir uma outra nota. Vamos supor que seja 7. Então, agora, nota vale 7. Perdi o valor anterior. Nota agora vale 7. O importante é que a minha somatória está armazenando os valores. Agora, a somatória recebe a somatória, que era 5 mais 7. Então, dá 12. Agora, a somatória vale 12. Da terceira vez, então, quando for executado, ele vai ter uma outra nota. Vamos supor que ele digitou 6. Então, agora, a somatória vale 12 mais 6, 18. Então, a somatória vale 18. Da quarta vez que for executado, eu vou ler uma outra nota. Por exemplo, 6 de novo. Agora, a somatória vale 18 mais 6, que é igual a 24. Somatória vale 24. Agora, que já executou as quatro vezes, continua o meu programa. O que eu faço aqui? Eu pego esse 24 e divido por 4. Então, eu faço somatória dividido por 4. Ok? Então, eu posso criar mais uma variável aqui, res, para receber o resultado. E depois do laço, eu faço res, recebe a somatória dividido por 4. E aí, eu apresento o resultado aqui. Legal? Então, vamos ver como a gente faz isso no nosso código. Vou criar o meu contador. Agora, como é nota, a nota pode ser um número real, certo? Então, real, nota e vírgula somatória. E eu posso também ter uma outra variável para o resultado, res. Agora, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, a somatória começa sempre valendo zero. E faço o meu laço para. Para. Conte recebe 1. Enquanto o conte for menor do que 5, certo? Para ele pedir 4 números. E conte recebe conte mais 1. Faça. E agora, o que eu vou fazer aqui dentro? Não entre em pânico. Sempre faça uma coisa por vez do que ele está pedindo. Ele está pedindo o quê? Para ler a nota. Então, vamos lá. Escreva. Digite. Anota. Se você quiser, anota 1, anota 2, anota 3, anota 4. É só fazer assim, né? Vírgula conte. Dá um espaço aqui. Agora, leia. Nota. E agora, o que eu faço? E agora, o que eu faço? Eu faço o seguinte, ó. Somatória. Recebe o valor de somatória. Mais a nota. Aí, só no fim aqui, quando sair do laço, eu faço o cálculo. Recebe somatória dividido por 4. E aí, eu apresento. E aí, eu apresento. Escreva. A média é vírgula res. Então, vamos ver o que acontece. Vamos ver por que que isso aqui funciona. Eu começo o meu programa. Opa, somatória começa valendo 0. Legal. Aí, eu entro no laço para. Conte começa valendo 1. 1 é menor que 5? É. Aí, ele pede. Digite a nota 1. Aí, eu vou digitar uma nota. Faz de conta que essa nota é 10. Legal. Aí, o que vai acontecer? Somatória recebe o valor de somatória. Quanto vale somatória dessa primeira vez? Vale 0. Então, ele vai valer 0 mais o 10 que eu digitei. Então, agora, o valor de somatória vai ser 10. Tá? Estou colocando aqui do lado só para a gente não perder a conta. Aí, chegou aqui no fim para. O que vai acontecer? Vai ser incrementado o valor do contador. Então, o contador passa a valer 2. Aí, ele volta aqui para cima. 2 é menor que 5? É. Digite a nota 2. Vamos supor que a pessoa digite 7. Então, aquele primeiro valor foi perdido. Agora, o que o usuário digitou é 7. A nota vale 7. Só que o que importa é aqui. Agora, a somatória vai receber o valor de somatória. Quanto vale somatória agora? Vale 10. Mais 7. Então, agora, a somatória passa a valer 17. Entenderam por que eu não preciso ficar armazenando todas as notas nesse exercício? Ok? Aí, o que acontece? Chega no fim para. Vai ser incrementado em 1. Então, agora o cont recebe 3, porque valia 2. Volta aqui para cima. 3 é menor que 5? É. Então, ele vai pedir. Digite a nota 3. Vamos supor que o usuário digitou 6. Ok? Então, o valor da nota é 6. Quando chegar aqui, ele vai fazer o cálculo. Somatória recebe. A somatória, que vale 17, mais 6. 23, que é 23. Então, agora a somatória vale 23. Chega aqui no fim. Ele vai incrementar em mais 1. Então, o cont vale 4. Ele volta aqui para cima do para. E verifica. 4 é menor que 5? Digite a nota 4. Vamos supor que o usuário digitou a nota 8. O que acontece? Então, nota vale 8 agora. Somatória recebe. Somatória, que é 23, mais nota, que é 8. 23 mais 8 dá 31. Agora, vai vir aqui para o fim para. Conte recebe. Conte mais 1. Conte passa a valer 5. Ele vai voltar aqui para cima. Vai verificar. 5 é menor que 5? Opa! Não é. Então, o que acontece? Pula todo esse bloco do laço para e vem para cá. Res recebe 31 dividido por 4, que dá 7,75. E aí, é executada essa instrução. A média é 7,75. Refaça esse exercício várias vezes, se você está com dúvida. Então, vamos fazer um exemplo em live action. Então, vamos supor que os três potes são as variáveis. O azul escuro é o contador, o ninho é a nota e o azul claro é a somatória. Então, o contador recebeu 1. Agora, é verificado. 1 é menor que 5? É. Então, vamos lá. Escreva, peça a nota. Pede a nota. Agora, o usuário vai digitar. Vamos supor que ele digitou 2. Então, é colocado 2 na variável nota. Agora, vai ser realizada a somatória da nota. Então, vai ser pego o valor da nota que acabou de ser digitado, que é 2. Mais o valor atual da somatória, que começa valendo 0. Então, 2 mais 0, 2. Então, o novo valor da somatória passa a ser 2. Então, a somatória recebe 2. A somatória vale 2. Agora, o que eu faço? Incrementa 1 na variável contadora. Agora, o contador vale 2. E ele volta lá para fazer a comparação. 2 é menor que 5? É. Então, vamos que vamos. Pede a nota. O usuário digita uma nota lá, por exemplo, 3. E agora, vai ser incrementada a somatória. O valor 3, que acabou de ser digitado, que está na variável nota. Mais o valor atual da somatória, que é 2. Então, 3 mais 2 dá 5. Então, o novo valor agora da somatória é 5. Então, a variável somatória passa a valer 5 nesse momento. Agora, o contador vai ser incrementado em 1. Então, era 2 mais 1 dá 3. O novo valor do contador é 3. Agora, vamos voltar lá para a comparação do para. Agora, 3 é menor do que 5? É. Então, escreva, vai pedir a nota. Aí, o usuário vai digitar a nota. Vamos supor que ele tirou 1. Agora, incrementada a somatória. Então, o 1 que ele tirou é o valor da nota, mais o atual valor da somatória, que é 5. Então, 5 mais 1 dá 6. E agora, o novo valor da somatória passa a ser 6. Vai ser incrementado o contador em mais 1. Então, o valor era 3. Agora, mais 1 dá 4. O contador agora vale 4. E vamos lá de novo para fazer a comparação. Então, 4 é menor do que 5? É. Então, entra no laço de novo. Pede para o usuário digitar uma nota. Espere ele digitar uma nota. Vamos supor que ele digitou um valor qualquer. Voltando a incrementar a somatória. Então, o novo valor da nota é 4. Mais o valor atual da somatória, que é 6. Então, 4 mais 6 vai dar 10. O novo valor da somatória é 10. E continuamos o laço. Incrementa em mais 1. Então, o contador era 4, agora virou 5. Agora, volta lá para fazer a comparação. Opa! 5 é maior que 5? Não. Então, sai do laço. Agora que saiu do laço, ele vai pegar o valor da somatória, que é 10, dividir por 4 e vai dar a média das notas. E vamos para o terceiro exercício. Faço o algoritmo que peça 5 valores inteiros e positivos. Suponha que o usuário será legal e sempre digitará os valores positivos. E no fim, deve ser apresentado o número de maior valor digitado. Aqui, novamente, o laço fora é o de menos. O laço fora deve ser um valor que conta até 5, de 1 a 5. Certo? Para pedir 5 valores. E aí, o segredo é, como é que eu faço para verificar o maior dos valores? Então, além do contador, eu devo ter pelo menos duas variáveis. Uma para o valor ser digitado e uma outra para armazenar o maior valor da vez. Então, eu sugiro que, para a nossa ideia começar a aparecer, a gente comece a rabiscar no caderno. Eu sei que eu tenho que digitar 5 valores e ele tem que apresentar o maior valor possível. Então, se eu tenho que digitar algo 5 vezes, então, eu devo ter um laço para aqui. Então, eu sei que o algoritmo deve pedir para o usuário digitar alguma coisa e o usuário vai ler alguma coisa e vai ser atribuído a variável valor. Em seguida, eu posso fazer a seguinte comparação. Se o valor que eu digitei agora for o maior de todos, então, armazene esse valor. Deixe esse valor armazenado bonitinho. Então, como é que eu faço para armazenar esse valor? Eu crio uma outra variável chamada maior, que é a variável que vai armazenar o maior valor digitado até o momento. E eu faço a análise aqui dentro do laço para. Se o valor que eu digitei for maior do que o que está aqui dentro, então, o valor da variável maior deve ser esse valor que eu digitei. Agora, se o valor que eu digitei não for o maior até agora, então, não faz nada, porque a minha variável aqui está armazenando exatamente o maior valor digitado até o momento. Então, eu vou fazer assim. Se o valor que eu digitei no momento for maior do que o maior valor até o momento, significa que esse valor que eu acabei de digitar é o maior. Então, a minha variável vai armazenar o maior valor até agora. Então, vamos lá. Vamos executar aqui. Eu começo com a minha variável valendo zero. Digite um valor. Vamos supor que o cara digitou cinco. Cinco é maior que zero? É. Então, a minha variável maior vai armazenar esse cinco, porque, por enquanto, cinco é o maior valor que eu digitei até o momento. Aí, acabou. Agora, eu volto no meu laço para e ele pede outro número. Vamos supor que eu digitei dois. Dois é maior do que cinco, que foi o valor que eu tinha digitado antes? Não, não é. Então, pula isso aqui e a minha variável maior continua armazenando o valor cinco, que é o maior valor digitado até o momento. Quando o laço volta aqui, ele vai pedir para eu digitar outro valor. Vamos supor que eu digite oito. Ele vai verificar. Oito é maior do que o cinco, que era o maior valor até o momento? Opa, oito é maior do que cinco. Então, a minha variável maior passa a armazenar o oito. Repararam? A minha variável maior aqui sempre vai armazenar o maior valor digitado até o momento. E como é que eu faço isso no meu código? Vamos lá, então. Inteiro conte, vírgula, o valor da vez e o maior. Certo? Porque é tudo número inteiro. Então, vamos para o laço para. Conte começa recebendo um. Enquanto o conte for menor que seis, porque é para contar de um a cinco. E conte recebe conte mais um. Faça. Faça o quê? Pede para o usuário digitar alguma coisa. Leia o valor. E agora eu faço uma análise. Se o valor digitado for maior do que o maior valor já digitado, então significa o quê? Que o novo valor maior deve ser o que acabou de ser digitado. Então, maior recebe valor. Fim C. Então, qual é a mecânica aqui? A mecânica é o seguinte. Essa variável maior, ela deve armazenar o maior valor digitado até o momento. Inicialmente, eu boto um valor bem baixo, que ele garantidamente nunca vai poder digitar. Eu digo que maior recebe zero. Eu sei que ele sempre vai ter que digitar um valor maior do que zero. E aí, eu faço essa comparação aqui. Da primeira vez que ele digitar o conte vale um, ele vai digitar um valor, por exemplo, três. Três é maior do que zero? Três é maior do que zero. Então, o que acontece? O maior vai receber três. Então, inicialmente, o maior recebe três. Aí, o que acontece? Vem aqui no fim para, o conte passa a valer dois, eu volto aqui para cima. Dois é menor do que seis? É, ele pede para eu digitar um valor. Vamos supor que eu digitei o número dois. Ele vai ver. Dois é maior do que o que está lá na variável maior? Dois é maior do que três? Não é, né? Então, ele ignora. Vem aqui para o fim para. E aí, é executado esse incremento. O conte passa a valer três. Ele vem aqui para cima. Três é menor que seis? É, ele pede para digitar alguma coisa. Vamos supor que eu digite cinco. Agora, ele vai ver. Cinco é maior do que três? Cinco é maior do que três. Então, o maior valor agora vai receber esse cinco que eu acabei de digitar. Então, a minha variável maior recebeu cinco. Repararam que essa variável maior sempre vai receber o maior valor digitado até o momento? Isso é muito bacana, né? Muito bem. Aí, vem aqui para o fim para. Vai ser incrementado. Agora, a conte vale quatro. Eu subo para cá de novo. Quatro é menor que seis? É. Pede para digitar um novo maior. Pede para digitar um novo valor. Por exemplo, dois. Aí, vai ser feita a verificação. Se dois é maior do que cinco? Opa, não é. Então, ele pula esse bloco. Chegou aqui no fim para. A conte vale cinco. Volta para cá. Cinco é menor que seis? É menor que seis. Então, ele entra. Vai ser digitado um novo valor. Por exemplo, dez. Aí, dez é maior do que cinco? Opa, dez é maior do que cinco. Então, o maior recebe o dez. O valor do maior agora é dez. Chegou aqui no fim para. A conte passa a valer seis. Não é isso? Meu contador acho que está no seis agora. Volta aqui para cima. Se não for, também a ideia é a mesma. Seis é menor que seis? Não é. Para o laço. Agora que parou o laço, precisa fazer o quê? Ele vai apresentar o dez, que é o maior valor digitado. Legal? É isso aí. Vamos para o último agora. O que acontecerá se o algoritmo abaixo for executado? Qual a lição a se tirar desse algoritmo? Vamos ver. Começa o meu programa. Conte começa valendo um. Um é menor que cinco? É. Então, vai ser executado. E se inscreva. Vai apresentar. Dá-lhe um. E aí, o um aqui volta a valer um. Tudo bem. Pode fazer isso? Eu posso alterar o valor do meu contador aqui dentro? Posso. Poder eu posso. Mas olha o que vai acontecer se eu fizer uma coisa dessa. Aí, chegou aqui no fim para, ele incrementou o meu contador em um. O conte está valendo um. Um mais um, dois. Então, conte vale dois. Volta aqui para cima. Dois é menor que cinco? É. Olha, apresentou um da primeira vez. Aí, ele vai escrever. Dá-lhe dois. Legal. Só que aí, na linha seguinte, o conte volta a valer um. Tudo bem. E aí, agora ele vai vir para o fim para e vai incrementar o meu contador. Conte recebe conte mais um. Quanto vale o conte? Passou a valer um de novo. Então, um mais um dá dois. Então, meu conte passa a valer dois. Volta aqui para cima e vê. Dois é menor que cinco? Dá-lhe dois. Vai apresentar o dois de novo. Aí, ele volta a valer um, vai incrementar um, passa a ser dois, volta aqui para cima. Dois é menor que cinco? É. Então, volta a apresentar o dois. Volta a ser um, incrementa mais um, vira dois de novo, volta aqui para cima. Repararam o que vai acontecer? Vai dar, a gente chama de loop infinito. Ele nunca vai sair desse loop e sempre vai apresentar a mesma mensagem aqui. Qual que é a lição que a gente deve tirar desse algoritmo? É o seguinte, a gente até pode alterar o valor do contador, mas é muito fácil a gente perder o controle sobre isso. Certo? Então, a sugestão que eu dou é, nunca alterem o valor do seu contador dentro do laço para. Mesmo que seja possível. Nunca façam isso. Mais para frente, daqui a alguns anos, que vocês estiverem dominando o assunto e quiserem fazer algo do tipo, se for conveniente, então façam. Mas eu sugiro que mesmo nessas situações em que você já seja um programador experiente, eu ainda sim sugiro que você nunca faça isso. Não é legal. Para dar manutenção num código desse é horrível, porque a pessoa que vai ler o seu código nunca espera alterar o valor de um contador dentro do próprio laço. Tá bom? É isso aí, pessoal. Terminamos a nossa lista. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.